Fala galera, beleza? Kazuko falando. Cara, vocês sabem que eu sou fã de Warcraft e eu voltei a jogar World of Warcraft só pra relembrar os tempos e... Hearthstone! Hearthstone é um jogo muito bom, cara. Puta, um jogo de carta, eu jogava muito antigamente. E eu queria mostrar pra vocês aqui que esse jogo é gratuito, vocês podem baixar gratuitamente. Tanto tem pra PC ou pra celular. Você pode baixar, fica à vontade aí. E é um joguinho de carta bem maneiro, cara, que eu jogava enquanto carregava as energias dos summoners. Eu vou jogar uma partida aqui pra vocês verem, mas tem várias coisas. Tem a taverna. Toda semana temos regras de almas. Dois. Que é bem legal, cara, jogar a taverna, mas... Vou voltar, peraí. Que é bem legal. Tem a arena, que é tipo uma ranked aqui, né? Só que você tem que comprar a chave, né? Você compra com o dinheiro do jogo. O legal é que se você for bom na arena, cara, você consegue mais ouro que você investe. Se não me engano, pra entrar na arena, você gasta 150 ouros. Mas se você pegar umas vitórias boas, né? Você pode ter 3 derrotas. Se você pegar umas 7 vitórias, você recebe seu ouro de volta e mais um monte de coisa. Beleza? Então, tipo, é a maneira que se você for bom, aqui é a maneira que se você for bom, você consegue pegar muitas coisas no jogo, sem investir nenhum centavo. O modo aventura é o modo, tipo, das expansões, né? Então, tem a liga... Não é bem expansões, vai. Digamos que é cartas novas, cartas especiais. Então você tem que fazer aqui o modo Naxaramas, completar os hauls. Você completa aqui o modo normal, a liga do exploradores, né? Você vem aqui, ó. Vem e vai fazendo. Eu, no caso, eu abri e nem comecei, cara. Então, se você fazer esse haul aqui, você consegue o chapéu de exploradores, caravelho, pedra evocadora, Reno Jackson. Então, vai depender de você, cara. Então, você tem que ir. Eu vou abrir e abrir ainda aqui, mas eu não vou jogar isso aqui, não, tá? Olha que legal. Tô abrindo com vocês aqui. É tanto tempo que eu não jogo, cara. Templo de Osíris. Orsis. Então, isso aqui é o modo, digamos assim... Modo história, modo aventura, né? É o jeito que fala, né? Você tem que falar dos personagens, ó. Mas ele tinha que esfregar aquela lâmpada que ele achou. Então, você vai lutando contra uns NPCs, umas pessoas específicas. Mas não é isso que eu vou falar aqui, não, tá? Vou jogar o modo aventura, se vocês quiserem que eu traga pra vocês. De um jeito ou de outro, eu vou jogar. A única pergunta é se vocês querem que eu grave? Se vocês quiserem que eu grave, eu gravo. E aqui é o modo jogar, né? Aqui você pode jogar com outros jogadores, né? Aqui no modo padrão. Só dá pra jogar com as cartas novas, que eu nem tenho direito às cartas novas. Só pode utilizar nos últimos dois anos. Você vê como que Hearthstone é antigo. Então, você só pode jogar com os clássicos e dos últimos dois anos. E o livre, que você pode jogar com qualquer carta do jogo. Eu vou jogar no livre porque eu tenho um deck aqui de mago, um de bruxo, Handlock, Paladino. Eu vou brincar de Handlock, cara. Ou de Tchuga Tchuga. Handlock ou Tchuga Tchuga. Eu vou de Tchuga Tchuga, cara, porque eu tô com saudade de jogar com deck de mago. Esse deck, pra mim, cara, eu cheguei aí em ranking 7. Não é lendário. Você pega lendário aqui, tá? É tipo um ranking de arena. Quanto menor, melhor. Eu tô 23, então, ou seja, eu tenho que chegar aí o mais baixo possível. Quando você tá no ranking 1, aí tem um ranking de lendário. Você fica entre os melhores lendários, entendeu? E aí você ganha também coisas. Quanto mais ranking alto do... Ah, é outra Jaina. Quanto mais ranking alto, melhor, cara. Então, eu vou jogar primeiro. Já vem umas cartas legais aqui pra mim, tá? Eu já vou ficar com essas cartas mesmo. Então, eu tenho a seta de gelo pra limpar aí um monstro 3 de HP. Tenho um mecanoide. Tenho uma defesa. Legal. Legal daqui do... Do cenário que dá pra você mexer, cara. É bem legal. Se você não entende Hearthstone, cara, é o seguinte. Aqui em cima, 2 ali, que tá em azul, é a mana. É o quanto de mana, né? Que eu tenho pra poder invocar aquele monstro. No caso, eu tenho 1. E eu tenho um monstro que custa 1 de mana. Eu vou pôr ele. Apesar de que eu estou tentado a não pôr. Por quê? Porque ele pode destruir meu monstro. Mas aí ele vai ter que usar a moeda dele. Porque ele também vai estar com 1 de mana. Então, eu já vou colocar... Ele pode estar morto, tá? Porque ele tem 2 de ataque e 1 de HP. Ele pode estar morto. Eu poderia jogar ele com 0, tá ligado? Só que eu quero que ele gaste a moedinha dele. Então, pra ele matar esse monstro e poder usar o heróico dele, o poder heróico dele, ele vai ter que gastar 2 de mana. Eu tenho 30 de HP. Ele também tem 30. Acaba o jogo quem terminar esse HP. E esse aqui é o meu poder heróico, né? Que é igual o dela. Mas cada herói tem 1. Vamos lá. Vamos ver se eu vou ganhar ou vou perder. Isso aqui é PVP, tá? Então, o Light Flash, ele é um jogador que tá jogando ali contra o amigo. Ó, ficou vermelho ali. Mexer aqui. Quebrei. Ih, quebrei. Vamos mexer aqui, ó. Tá, ela não fez nada legal. Ela preferiu não gastar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu Mecano Translator. Que vai diminuir a quantidade de mana. Se esse meu monstro ficar vivo até o próximo turno, eu conseguir colocar esse monstro que era 4 de mana por 3 de mana. Então, toma aí. Ah, os decks eu posso montar, tá? Essas cartas não vêm aleatoriamente. Eu posso ir lá montar os decks. É uma legal ficar mexendo nessas partes do mapa aqui. Mexer no livro aqui. Tem nada? Mexer no Goblin. A fogueira. Olha lá. Fez... Erradíssimo. Erradíssimo. Fez muito errado ela. Ela usou essa carta aqui, ó. Que dá 3 de dano pra matar um monstro de 1 de dano. Ela poderia ter matado esse. Que tá dando um bônus no campo de diminuir os... Usando as manas pra invocar meu Lacaio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um monstro que era 4 de mana por 3. E matar... Uma magia. Porque tem 0 de ataque. Então, eu não tomo dano. Cara... Muito iniciante, tá? Acho que esse carinha que eu peguei aqui ele não manja muito, não. Não tem nada mais legal. Dá pra mexer em outra coisa aqui, não? Ó, dá pra mexer aqui, ó. E a luneta. Comprou 2 cartas. Ó. Lembra que esse monstro tinha 1 de mana pra ser invocado? Por caso desse monstro eu posso invocar ele por 0 de mana. Muito bom. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou... Bater aqui. Eu vou dar... Um tapinha. Vou me defender. Dá 4 de dano. E... Eu não vou pôr ele agora, cara. Porque ele pode matar o meu monstro. E eu... Não vou fazer isso agora. Vou guardar ele aqui por enquanto. Esse monstro aqui ele tá com escudo. Escudo divino. O que esse escudo faz? Ele tanca qualquer dano. Pode ser 1 de dano 1 milhão de dano ele tanca. Então, primeiro eu tenho que destruir o escudo pra depois subtrair da life dele. Muito bom, muito bom. Muitas pessoas utilizam esse escudo divino pra encher o saco. Então, ela colocou aí o aprendiz de feiticeiro que pode diminuir aí o... o custo de feitiço e colocou um segredo. Congelou. Não tem problema. O que eu vou fazer? Quando ela usou esse segredo ele é o seguinte a Jaina tem alguns segredos que é ficar imune quando ela morrer ela tem... A Jaina eu conheço bastante. Tem vários segredos. O pior segredo vamos dizer assim é o segredo de clonar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar um 0 barra 1 Era o de clonar. E vou... Vou matar ele. Vou descer meu mecanoide e beleza. Provavelmente como ele é iniciante na verdade qualquer um ele vai atacar o meu mecano translator porque ele quer tirar esse cara da mesa. Tá vendo ali vermelhinho um de vida vai bater nele. Espero eu. Esse cara aqui ele tá vendo que ele tá com escudo isso aqui faz que antes qualquer lacaio pra atacar esses meus mobs aqui tem que atacar esse carinha primeiro. O que que vai fazer? 2 de mana vai usar a seta que dá 3 de dano. Não. Aí. Atira nesse daí. Sabia. Aí ele vai jogar uma magia. Caraca veio o Milhouse mano. Bom. Vamos lá. Eu tô com ganho tô com o jogo praticamente ganho contra ele. Por quê? Olha eu vou fazer o seguinte vou descer aqui esse meu lacaio vou usar uma seta de gelo dá um tapinha e subtrair da live dele. Esse meu herói aqui ó quando eu tenho essa caveira herói não esse meu lacaio quando eu tenho uma caveira nele ele tem um efeito quando morre no caso esse daqui ele quando morre coloca um segredo aleatório que eu tiver no meu deck na minha mão entendeu? Ele coloca é não é tão iniciante assim não ele fez uma cagada no início esse combo é o combo mais comum transformar em ovelha e matar isso aí é o combo mais comum e foi desistiu porque não tem como ele se defender mais provavelmente não tem tantas cartas ganhei uma estrelinha muito bom próximo tudo tá morta bem jogado tchau passei ah ah 5 pacotes pra abrir it's free vamos abrir os pacotes agora eu preciso ganhar mais 5 pacotes Vem ser sete jogos no formato padrão Eita, nós Vamos lá, vamos abrir Tem os cinco pacotes Que vem a lendário Assim como no Summoners War Tem bastante possibilidade de vir coisas Vamos lá Raro Tá bom Próximo Raro Tem mais três Vamos lá, vamos lá Vamos abrir esses MS aqui Ô louco Que isso Tá parecendo as caixinhas dos Overwatch Beleza Muito massa, você pode jogar no mobile Você pode jogar celular Mobile Ou pode jogar no PC Tem bastante tipos que você pode jogar Liga dos Exploradores Você pode jogar arena Você pode jogar Taverna Que é bem legal também Então é isso aí Eu mostrei três batalhas Praticamente pra vocês aí O vídeo ficou um pouco comprido Vou ver se eu consigo dar uns cortes E é isso aí galera Espero que vocês venham jogar comigo Brincar um pouquinho de Herpstone Dá pra jogar no modo avistoso Você vem aqui e chama Dá pra brigar aqui Beleza? Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É um jogo diferente do canal Herpstone A galera curte o Summoners War Mas se você tá aqui até agora Muito obrigado pela sua audiência Obrigado, valeu, falou E até o próximo vídeo Fui!